Fala, pessoal! Beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que você está? Tudo bem? Olha só, temos aqui 5x elevado a menos 2 igual a 125. Nessas condições, qual seria, então, o valor de x? Que tal você deixar aí um comentário para mim, dizendo qual a resposta que você acredita ser a verdadeira? Agora, abra teu coração para mim. Vamos lá, vamos aprender isso aqui. Pessoal, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, isso é uma multiplicação, beleza? Então, eu vou passar esse 5 lá para o outro lado, dividindo. Vai ficar o 125 dividido pelo 5, tá bom? Teremos, então, x elevado a menos 2 igual a 125 dividido por 5, que vai dar, claro, 25. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim ou não? De boa, né? Bom, propriedade de potência. Olha só, se eu tenho a elevado a menos n, pessoal, isso fica 1 sobre a elevado a n, beleza? Propriedadezinha. Inclusive, tem uma playlist sobre isso aqui no canal, tá? Então, aqui eu posso converter para 1 sobre x ao quadrado, isso ficando igual a 25. Até aqui de boa. Bom, esse x ao quadrado, ele pode ir para lá multiplicando. Ou a gente pode pensar o seguinte, talvez fique até mais interessante. Aqui é como se tivesse 1, né? Então, a gente pode multiplicar cruzado, né? 25x ao quadrado e 1 vezes 1 do outro lado. E aí, esse 25 passa para lá. Olha, dividindo. Vai ficar x ao quadrado igual a 1 sobre 25. Nesse momento, a gente extrai a raiz quadrada do outro lado, pessoal. Sem esquecer que temos que colocar o mais ou menos. Lembra disso? Então, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre o 25. O que vai dar aqui para a gente? Mais ou menos, olha, a gente pode usar a propriedadezinha, né? Como eu tenho uma fração dentro do radical, a gente extrai a raiz do de cima e extrai também a raiz do de baixo. Raiz de 1 é 1 e raiz de 25 é 5. Eis aí a resposta. Mais ou menos 1 quinto. Só que, Paulo, isso não dá as opções. Tá sim, pessoal. Calma. O que acontece é o seguinte, né? Eu posso escrever 1 quinto como sendo, olha, multiplica por 2 em cima, tá? 2 vezes 1 é 2. E multiplica por 2 embaixo. 5 vezes 2 é 10. Ou seja, pessoal, 1 quinto equivale a 2 décimos, que, claro, significa 0,2. Eis aí a resposta, letra C. Tamo junto, pessoal. Antes de ir embora, dá aquela moral aqui para o canal. Curta o vídeo. E se você não estiver inscrito, inscreva-se, que ajuda muito. Valeu, pessoal.